Bom pessoal, continuam aqui a haver muitas movimentações, principalmente naquela zona do Mediterrâneo Oriental, do qual eu fiz três episódios para introduzir um pouco a temática bastante geral, fiquei por falar algumas coisas, fiquei por falar, por exemplo, do crescente poder que está exercendo a China, com as passagens dos portos naquela zona, mas vou falar hoje, e fiquei por falar também da conexão iraniana, conexão persa, tradicional, tradicional, chegando ao Mediterrâneo, através dos siítas no Líbano, mas hoje vamos falar de outras notícias, vamos começar aqui com a China, mas depois vamos interlaçar outra vez com o Mediterrâneo Oriental. Bom, ontem, e isto são tudo notícias desta semana, de ontem, de antes de ontem, tem todas uma atualidade muito grande, e eu acho que o que nos demonstram é que há realmente aqui em emergir uma força de leste que vai mudar a configuração política atual, e a reação dos Estados Unidos também é preciso ver qual é, porque estão demonstrando uma reação pouco lógica e racional, muito baseada na força, e que contradiz exatamente aquilo que eles sempre se quiseram fazer valer de ser o país do liberalismo, do livre-marcado, e depois o que nós vemos na realidade, como aqui veremos, já desde o ano passado, com a Huawei e tudo isto, boicotes, é que como o liberalismo se tornou numa ferramenta de boicote, de sanções, de embargo, de bloqueio, de chantagem, ou tu fazes o que nós dizemos, e isto aqui é uma maravilha, de liberalismo, ou se não, as consequências. E agora vem o presidente Trump e assina novas sanções contra a China, por causa de alegadamente tratar mal a minoria uigur da região de Xinjiang, aqui bem ao ocidente da China, eles fazem aqui uma, aquelas coisas que eles têm, isto faz parte de um plano para desestabilizar o país, já é antigo, há ali um problema de terrorismo também, e eles dizem que o governo chinesco de Pequim está tentando acabar com a cultura e com a religião dos uiguros, vejam lá que os Estados Unidos estão muito preocupados com a religião dos uiguros, o islamismo. E bom, isto até que a China também poderia dizer, todo o mundo poderia dizer aos Estados Unidos que eles fazem isso à sua população negra também, também tem maior parte das pessoas que estão nas cadeias são negras nos Estados Unidos, isto depende de tudo do ponto de vista da da Oscar que queramos ver. E o que é certo é que na China há um problema, e há um problema de terrorismo, isto é antigo, e recordo-me que há uns cerca de 7, 8 anos o Facebook foi expulso da China, é proibido, não consegues conectar com o Facebook, porque eles estavam a usar o Facebook como meio de conectar-se entre lá uma revolução, uma destas revoluções coloridas tentaram fazer com os uiguros. E a China é bastante clara em casos de terrorismo, acabaram mal pela raiz desde logo, e não têm tolerância nenhuma para com movimentos terroristas. E por aí também os chineses mandaram militares para a Síria e técnicos e inteligência e contra-inteligência exatamente por causa das conexões, porque há várias centenas de terroristas uiguros chineses a operar na Síria do lado do ISIS. E daí vamos passar agora para a Síria, porque a China não está arredando de pé, não se está intimidando com as sanções dos Estados Unidos e vai continuar a investir na China, não só na Síria, não só na Síria, mas também no Líbano. Bem, começamos então pelo Líbano primeiro. O líder do Hezbollah, que é um dos dois partidos dos chiítas, o primeiro e o mais importante é o movimento do Amal, e depois tem o Hezbollah que é mais conhecido pela sua capacidade militar e por ser um satélite do Irã ali na região e está implicado completamente na guerra da Síria, do lado do governo. E este líder, o Hassan Nazaralá, apareceu ontem a dizer que prefere que seja... O Líbano atualmente está numa grande crise de desvalorização da moeda em relação ao dólar, de hiperinflação e um caos social muito grande, que ameaça escalar e tornar aqui uma coisa ingovernável e ali muito próximo da Síria, muito perigoso. Então, a China predispôs-se a investir em projetos que vão dar um grande balão de oxigênio ao país e o Hassan Nazaralá do Hezbollah diz que prefere que seja a China a resgatar o Líbano do que o FMI. Nós sabemos como o FMI funciona, funciona à base de muitas cláusulas, de contratos que são muitas cláusulas que estão feitas na realidade para deixar o país sempre a pagar e pagar mais. É uma máquina de extorsão, sabemos um pouco de história, ver o que é que eles fizeram à Argentina, o que é que fizeram na América Central, o que é que fizeram mais recentemente em Portugal. Impõem muitas condições para com o Banco Mundial fazerem empréstimos aos países. E então este aparece e diz que... Ele não diz mal do FMI, ele diz que é bem-vindo também, se for o caso de chegarem a um acordo, o que é preciso é tirar o país do problema, mas que tem mais confiança no plano que os chineses estão a realizar. Os chineses propõem-se a fazer uma linha de férrea. Não é fazer a linha de férrea, é concluir, renovar e concluir e modernizar a linha de férrea entre Trípoli, no norte do país, junto à fronteira com a Síria, até o sul, junto à fronteira com a Israel. Por aqui provavelmente os chineses têm a ideia de aproveitar isto para a sua... não só para a sua presença no Mediterrâneo, como conectar Haifa, o Porto que agora compraram os israelitas, com Trípoli, que provavelmente também vai ser comprado, ou seja, o Porto de Trípoli, norte do Líbano, pode ser comprado e reconstruir uma nova rede de eletricidade no Líbano. Isto é um projeto muito grande, porque a eletricidade do Líbano é antiga, há muitos apagões e os chineses têm tecnologia avançada para isto. Por outro lado, o líder do Hezbollah diz que o Irã, que é um dos únicos apoios que tem o Líbano atualmente, é quem mais fornece energia, mas que também não é suficiente. E ele demonstra ser pragmático e está disposto, e o que ele diz aqui, isto é uma notícia de ontem, salvo erro, e está disposto a um consenso com os outros partidos para fazer negociações com o FMI também. Mas, portanto, já vemos aqui que a China tem interesses nestas duas grandes obras, que vão dar uma grande dinamização à economia num momento difícil. Pois aqui há que ver o sistema bancário, por causa que o Pound, a libanesa tática, é desvalorizando muito em relação ao dólar. Se este não vai ser também um dos países que vai passar para o yuan digital, quando aparecer dentro de um ano ou dois, passar para essa esfera de influência, deixando de ficar atado a estas coisas do Ocidente e a das sanções dos americanos, que agora, com as novas sanções de César à Síria, vão afetar o Liban muito fortemente. Portanto, estes são os projetos de que há interesse, que os chineses já demonstram oficialmente interesse. Também é sabido que eles têm interesse no porto de Trípoli, no norte do país, muito próximo à Síria, mas também têm interesse, porque já têm algum investimento no porto de Latakia, na Síria, e também no de Tartus, onde estão os russos, não é? Quer dizer, em dezembro passado, isso foram os russos, fizeram 500 milhões de dólares para renovação no porto de Tartus, mas os chineses também, no porto de Latakia, forneceram 800 geradores de eletricidade, e isto é tudo ao grande, e em grandes investimentos de milhões. O que tem aqui a Síria, que atualmente tem o problema do Covid, mas que militarmente está controlado, à exceção da parte kurda, no norte, do quanto à Síria. Já estava pensando na reconstrução do país, e esta reconstrução tem que ser feita por alguém, os dados do Banco Mundial dizem que só a cidade de Alepo, não sei se era Alepo ou se era... era preciso 15 anos para remover tudo o que é de detritos, de guerra, de edifícios que estão para lá, 15 anos até acabar com aquilo, e 6 anos de reconstrução incessante para reconstruir só uma cidade como Alepo. E também é estimado, a reconstrução da Síria estima-se entre 250 a 400 mil milhões de dólares. Entre 200 e 350 mil milhões de euros. Isto é muito dinheiro, isto exige investimentos de vários entes. E já se sabe que ali a Síria só tem o apoio do Irão, que não é suficiente, da Rússia não é suficiente, o Libro nem conta, e a China tem-se demonstrado aberta, porque está interessada em expandir e integrar esta região no Road and Belt Initiative. A iniciativa da Estrada e do Cinturão, que é o tal projeto que liga a China ou o Ocidente da Europa. Porque esta região é historicamente realmente o berço. É ali, a Biliónia, é onde nasce o Cristianismo, e está intimamente ligado com a história da Europa. Ali, Palestina, o caminho de Damasco, São Paulo. Portanto, nós temos que ver que aqui este ponto vai ser muito disputado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão fazer o que puder para tirar o Assad e não deixar, mas não vão conseguir. Porque se sai o Assad, vai entrar outro, e a Rússia está interessada, e a China está interessada, e a Síria vai jogar um papel. Mesmo que seja outro presidente, vai jogar um papel neste mundo crescente, nesta iniciativa do Belt and Road, e porque não só a Síria, o Liban também, e aqui vim a saber que os chineses têm vários outros portos que querem assegurar estas rotas marítimas, e eu não sabia que aqui, aquele porto de Al-Refiras, tem investimento também chinês. O Félix Tau, do Mar do Norte, da Inglaterra, também tem. Le Havre, na Bretanha, Brema Ava e Hamburgo, também têm investimento chinês. E eles estão interessados também. Agora, num porto, perto da Alexandria, mais para o lado de Israel, 23 quilhombros, um porto que é o tal Abukir, e também outro na Turquia, o terminal de Ambarli, na costa de Istambul. Portanto, eles estão muito interessados no Mediterrâneo Oriental, e julgo que vão ser a solução para muitos destes problemas do que se está a passar ali na Guerra da Síria e Líbano. E vamos esperar que que estas sanções dos Estados Unidos acabem por não não sortirem efeito. Porque são quase atos desesperados. Os Estados Unidos, a única coisa que faz atualmente é sancionar, é ameaçar, ameaça a Alemanha, ameaça a Rússia, ameaça a Venezuela, agora ameaça a China, ameaça o Líbano, ameaça a Síria, ameaça o Irão. Afinal de contas, mas que raio de mundo é este? Isto é o antiliberalismo, personificado com armas de destruição maciça por trás e o mundo não pode parar, o mundo tem que ter livre comércio e aqueles países que foram afetados pela guerra têm que ser reconstruídos e se os chineses se predispõem porque é do seu interesse, há que ter isto em conta e até é a solução para uma grande parte desta solução. O que estou vendo é que os americanos não vão ceder mas já está mais que visto que os chineses têm um plano e para eles estas coisas ou são feitas ou são feitas porque eles veem tudo isto como uma pequena parte da história deles, que é uma história milenar e eles não se deixam intimidar por este tipo de chantagem. Então aqui fica a prova de que aquela zona vai ser uma zona quente e de grandes mudanças e esperemos que de forma positiva e de diálogo e de como é que chama? O normal de handling de concórdia de toma lá dá cá e não de guerra e de violência porque isso a Síria já já teve demasiado é a altura da reconstrução esperemos que isso seja feito de forma pacífica. Obrigado.